Se o problema é você nunca ter beijado, eu vou resolver isso agora. Vem cá, Petrinha. O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo aqui? Eu só queria saber o que está acontecendo aqui. Será que alguém pode me explicar? Calma, mãe, que a gente vai te explicar o que que tá acontecendo. Pois então me explica logo, porque eu cheguei de viagem agora e estou morrendo de cansaço e me deparo com essa cena. Eu só volto pra escola agora só na terça da temporada, então? Sim! Então tá bom. Sei não, viu, professora? Mas agora você pegou pesado. É, eu também achei, viu? A Lara sempre te ajudava quando você precisava e agora você vai fazer isso com ela. E isso é pra vocês verem que eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém. E o próximo que aprontar vai levar uma suspensão direto. Então tá, né? Você tá esmungando o que aí, Joãozinho? Você quer ir junto com ela? Querer eu quero, né? Mas eu tenho que parar de ser mal e focar nos meus estudos. Quero não, professora. Hum, e vê se não apronta, porque senão eu te mando direto pra rua. Ultima, mas essa professora tá muito estressada, né, Joãozinho? Ô, Cita, viu? Vem que fala que namoro só dá estresse. O que você está falando aí, Rodrigo? Você também quer ir junto? Eu não, eu tô fora. Então, ó... Antes de vocês me falarem qualquer coisa, eu vou tomar banho e descansar um pouco. E mais tarde, eu vou ter uma conversinha com vocês dois. Tá bom. E agora, Pedrinho, o que a gente vai fazer? Eu não sei, Ludmila. Você que é a rainha dos plantos, você tinha que ter uma ideia aí, né? E aí, professor? Não vai ficar aqui olhando um pra cara do outro, é isso mesmo? É mesmo, porque todo mundo já foi embora. Ah, não sei, porque essa é a última aula da temporada, mas todo mundo foi embora. Então deixa nós ir embora, tá bem? É mesmo, vai ficar só nós dois aqui estudando? Não, vocês só vão embora quando o sinal bater. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra mim ir embora. E vocês se comportem direitinho, que eu vou no banheiro tomar água. Rodrigo, eu tenho um plano pra nós ir embora. Que plano é esse, Joãozinho? Me conta aí. Espera aí. Me conta, Joãozinho, peraí. E aí, Ludmila, o que nós vamos fazer? Ah, não sei, Pedrinho. Ah, Maria, não precisa ficar gritando comigo, não. É lógico, tu tem que ser eu. Para de gritar aí. Vai, Ludmila, grita mais. Ai, Pedrinho, eu tô com um pressentimento ruim, sabe? Ah, se fosse só você, eu tô achando que a Lavina não vai deixar a gente namorar não, viu? Ai, se ela não deixar a gente namorar, eu vou ficar triste. Eu vou chorar. Ai, eu também. Me dá um abraço aqui. Ó Rodrigo, o plano é o seguinte, você vai ficar na janela pra ver se a professora não tá vindo Pra que, Joãozinho? Ó, você tá vendo aquele negócio ali em cima? Tô vendo, Joãozinho, o que que tem? Pois é, moço, aquilo ali é o sinal Você fica na janela pra ver se a professora não tá vindo Que eu vou lá mexer nele, não vai sair mais cedo Beleza, boa ideia Você achou uma boa ideia? Boa ideia Pois é, moço, fica lá, e eu não vou Ah, eu não acredito que a professora me suspendeu A gente vai ser bonzinho demais, aí o que acontece? Ah, eu vou ser bonzinho demais, não, você vai ser, eu vou ser diferente agora Ela vai precisar de mim de novo e eu não vou ajudar Ah, a professora acha que ela é quem? É, Pedrinho, o jeito vai ser contar toda a verdade pra lá vinha mesmo, viu? É, verdade, o certo é nós fazer isso É o certo mesmo, e eu quero saber tintim por tintim É, verdade, o certo é que você vai ser É, verdade, o certo é que você vai ser É, verdade, o certo é que você vai ser Anda Joãozinho, a professora já tá quase chegando Espera moço, esse trinco é difícil pra ficar mexendo Olha pra ver essa lumbarinha aí Beleza Joãozinho, Joãozinho, anda logo que ela já tá vindo Espera moço, nunca terminou o trem ainda não Anda moço, não vale a tempo não Então vai lá despistar ela Beleza Olha professora, pra cima, como é que o dia tá lindo hoje? É né Rodrigo, tá mesmo né O céu tá quente O céu tá cheio de nuvem É Ei Rodrigo, tá bonito mesmo, agora a gente tem que ter passado Não professora, perma um pouquinho Não Rodrigo, eu vou entrar agora Vamos lá, me contem o que está acontecendo aqui E por que não atendeu minha ligação Ludmilla e Pedrinho? Então mãe, eu não atendia porque eu não via Bicho Pedrinho Pedrinho Olha Ludmilla Olha só quem tá me ligando Ih, a lavinha E agora? E agora? Você vai atender ou não vai? Ai, eu acho que não E quem você vai falar com ela? Ai, eu falo que eu tava ocupada, sei lá Que eu tava dormindo, fazendo alguma coisa E aí você que sabe Ludmilla Depois eu ligo pra ela Eu fiquei sabendo de uma coisa enquanto eu viajava E queria saber se era verdade Que coisa E quem te contou? Eu fiquei sabendo que vocês dois estão namorando E foi a professora que me contou Você viu a Ludmilla por aí? Estou ligando pra ela há dias e nada dela me atender A lavinha não vim não Mas deve que ela tá com o namorado dela Namorando? Como assim? Ué, lavinha Ela tá namorando com o Pedrinho? Ela não te contou não Não acredito que esses dois fizeram isso comigo Tinha que ser ela pra ter contado Isso é realmente verdade? Sim O que eu disse pra vocês dois? Vocês não me escutam? É Nós sabemos o que você falou pra gente no passado Olha, eu sei que vocês se gostam Mas como o Pedrinho é meu filho verdadeiro E você, Ludmilla Eu sempre criei Eu considero como minha filha verdadeira Então vocês dois são irmãos E não podem namorar Então por que vocês não me obedeceram? Olha, eu estou muito decepcionada com vocês dois Ah, já que eu estou suspensa três dias Eu vou jogar meu Free Fire Que eu ganho mais Começa a partida aqui, né? Hum, é agora que eu vou matar esse povo Tudo Tudo de raiva Esse povo também não sabe nem jogar Ai, vai seus boots Ô, Rodrigo O negócio lá deu certo Quase Quase que a professora pega você no flagra, gente Que quase o que, feio? O cara aqui Ah, meu Deus do céu Respeita o pai, moço Mas e aí? Que hora que o sinal vai tocar? Pode ficar de boa que daqui a pouco vai tocar Ué, o sinal tocou rápido hoje Pois é, né, professora Tocou rápido mesmo Agora nós já podemos ir embora, né? Ah, esse sinal está doido Mas vocês podem ir embora assim mesmo Opa, agora sim nós vamos Eu vejo vocês na terceira temporada Até lá Tá bom, professora Até a terceira temporada Tchau Bora, vamos Tchau, tchau Babies Ei, Joãozinho Seu plano deu certinho Ah, né, feio Respeita o pai E que plano meu que não dá certo Não, você é o cara É, então Pois é, nós vem na terceira temporada Demorou? Pois é, então vai lá Falou Tô indo embora Tchau Ai, até que enfim acabou essa temporada O que será que tá vindo na próxima? Ludmilla, cadê você que tava aqui agora e sumiu? Então, Pedrinho Eu tava pensando e eu gosto muito de você Amo você de verdade Mas talvez não seja o momento certo Pra ficarmos juntos Como assim, Ludmilla? Tô falando que não podemos namorar assim O quê? Então você tá terminando comigo? Não é porque eu não quero É porque a nossa mãe não aceita Vai ser melhor assim Então esse será o nosso fim? Não sei, Pedrinho Isso a gente só vai descobrir na terceira temporada O quê, Pedrinho Darede Just pictures On these walls On these walls On these walls On these walls E aí professora? O dia tá lindo hoje, né? É né Rodrigo? Tá bonito mesmo, cheio de nuvem Olha isso aí, minha costela tá quente, né? É, tá bem O céu tá quente O céu tá em paz Tá calor, pra lá tá calor Ô professora Olha pra cima que o céu tá ali Olha pra cima Olha pra cima É, Rodrigo, mas chega Vamos entrar pra sala agora Não, não, tia Não, não, tia Opa, manda um menino, chama de tia Fala, chega não Chique, elegante Tchau 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 Tchau